E aí família mano, eu vou ensinar a vocês como colocar gráfico de Minecraft no mobile, pegando todos os modos Ranqueada, Madocrasco, com squad, bermuda, arrematizado, tudo Então, vou estar ensinando aqui pra vocês Bem rapidinho, um boiinho, só assim, tá ligado Tô já montando muito aqui Aí, tá um boiinho, oi tá, poxa Então rapaziada, bora lá pro vídeo E aí, fiquem Eita, calma, deixa eu matar esse cara aqui Calma aí Deixa eu matar esse Então rapaziada, bora lá Então rapaziada, você vai na sua pasta de download Que você baixou, né, que eu vou deixar aí na descrição Mano, é o bebê, não sei se dá a bota Acho não Então, você vai na sua gráfico de Minecraft Você vai em Exibir Uma coisa pra ser daqui, ó Você vai nessa última, que tá, renomear Renomei igual no vídeo O bebê Os créditos que tá aí, ó Tá ligado? Agora você vai em Copiar E vai em Android Android O bebê E vai na pasta de Quando é Free Fire Eu não vou copiar porque eu já tenho, né Então, pera, quando Ó Você vai copiar, certo? Você copia Tá, rapaziada Ó Vai ter essa pasta aqui, rapaziada Aqui, ó Vai ter a pasta do Free Fire, certo? Que é essa aqui Maim 2019 11 14 6 9 0 Quando é Free Fire Free Fire Ret O bebê Você segura nela É, renomeia Copia o nome todo Copia Copia, certo? Ok Ok Agora Maim Colocar essa pasta em outro lugar Aqui, calma aí Coloca aqui, né? Ó Agora você vai na UBD Ó Faz aqui, ó Renomei igual no vídeo Você segura É, aperta em renomear E apaga tudo E cola Que é a que você copiou Que é A do Free Fire Ó Maim E perto Ok Certo E Agora Deixa eu entrar aqui No Free Fire Fechar Entrar de novo É isso aí Rapaziada Vamos lá Vamos lá Ok Vamos lá E aí, rapaziada, eu fui ali comer ali, então senta, certo, ó, tá reconectando onde é meu primo irei e aí porque, eu fui ali cio de brava, eu fui ali, eu fui ali, eu fui ali, eu fui ali e aí, eu fui ali então rapaziada deixa eu entrar aqui no conto quadro para você ver vou sair aqui né mano tô aqui velho rapaziada se esse vídeo te ajudou por favor deixe seu like deixe sua inscrição aqui que o bag fortalece muito ali agora bora aqui no com a squad isso aí vai entrar lá né espera aí aí é quando começou vamos abrir vamos abrir vamos abrir aqui olha para você pode ver está funcionando aí olha você pode ver está fazendo remunerado também está fazendo trabalhando suave italiano então pode abaixar aí que é sucesso e estouro você olha aqui eita boa eita então pessoal vídeo vai tomar 3 votos e vai sair tão direto tudo aí não vou ter que poder seguir Tchau.